Amados queridos irmãos, a Pai do Senhor Jesus, queremos cumprimentar com amor e com carinho a toda a família Pão da Vida, agradecer ao Senhor Jesus Cristo todo o apoio recebido de vocês em 2023 e desejar um 2024 cheio de realizações, de paz, de saúde, prosperidade e longevidade. A nossa igreja, para a glória de Deus, cresceu muito em 2023. Graças ao amor de Jesus Cristo por cada um de nós e graças a cada um de vocês que entenderam o chamado de Deus para fazer parte desta obra. Há muita coisa a realizar, muita obra a ser feita, então mãos à obra. Esperamos contar com todos vocês e deixo aqui o meu abraço fraternal a cada uma das nossas uvelhinhas amadas e queridas. Feliz Ano Novo, feliz 2024. Queremos agradecer também pela concordância com o nosso pastor, agradecer a cada um que colaborou no ano 2023 e que juntos em 2024 vamos continuar alicerçados nessa aliança maravilhosa com a família Pão da Vida. Em 2024, o nosso Deus vai multiplicar a cada um que em 2023 ofertou nessa obra que vem do coração de Jesus. Um feliz 2024 para toda a família Pão da Vida, em nome de Jesus. Feliz 2024 para todos vocês. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Legenda Adriana Zanotto Amém.